O que é isso? 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 o Senhor Antônio Moreira Borges, nacionalmente conhecido por Padre Antônio Maria. Este requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento, os senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, parecer da redação final do Projeto de Lei nº 3.971, barra 2016, em discussão, parecer, encerra essa discussão, em votação. Os senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, fica, então, aprovado o parecer de redação final ao Projeto de Lei nº 3.971. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento 10.283, barra 2017, de autoria do deputado Cabo Júlio, do PMDB, com o seguinte, deputado que se prescreve, requer que nos termos do artigo 103, parágrafo 3, alínea D, do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio à possibilidade da vinda para Minas Gerais da Exposição Care Museu. Cartografia da Diferença na Arte Brasileira do Standard Cultural, com seu conteúdo de apologia à pedofilia e, pelo desrespeito, a símbolos, crenças e pessoas. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, ao secretário municipal de Cultura de Belo Horizonte, senhor Juca Ferreira, na Avenida Afonso Pena, 1212. Pela ordem, presidente. Recebendo. Pois não, com a palavra a deputada... Pode cancelar, presidente. Está ok. Nós estamos, nesse momento, fazendo a leitura e acusando o recebimento das matérias. Essa matéria não entrará na votação desta sessão. Pela ordem, presidente. Pois não, eu concedo a ordem à deputada Marília Campos. Queria que V. Exª. suspende essa reunião por alguns minutos. Pois não, fica suspensa a reunião por alguns minutos. Agora sim, para apreciação e votação, recrimento 9.664, barra 2017, autoria do deputado Fred Costa. Deputado que subscreve, requer a V. Exª, nos termos do artigo 100, para o 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Cultura para debater a respeito do fechamento do Minas Centro para futura reforma. Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2017. Em votação, o requerimento, os senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Temos aqui também o requerimento com o seguinte teor. A deputada e o deputado que subscrevem requerem a V. Exª, nos termos do artigo 100, para o 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública da Comissão de Cultura para debater a liberdade de expressão artística. Este requerimento de autoria da deputada, que nos honra aqui com a sua presença, Marília Campos, do PT, que tem como signatário também o deputado Rogério Corrêa, também do PT. Consulta a deputada, se queira fazer manifestação antes da votação. Em votação, requerimento, senhores deputados e deputadas, que aprova, permaneça como se encontram, aprovado. Fica, então, aprovado a audiência pública desta comissão a ser agendada a data para debater a liberdade de expressão artística. Passo, neste momento, a presidência ao deputado Gleicon Franco, para que nós possamos aqui apreciar a matéria de minha autoria. Com a palavra o deputado Bosco, para que ele possa fazer a leitura dos requerimentos de sua autoria. O deputado que subscreve, Sr. Presidente Terino Gleicon Franco, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Cultura para debater sobre marcos legais da cultura em Minas Gerais. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2017, data que apresentamos o requerimento, deste deputado, deputado Bosco, do Partido Avante, vice-líder do governo. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, que concordam, permaneçam com a Comissão, aprovado. Sr. Presidente, o deputado que subscreve, também nos termos regimentais, requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Cultura para debater e apresentar ações de valorização e divulgação do patrimônio cultural vinculado ao Barroco Mineiro, a obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e aos demais expoentes desse estilo em Minas Gerais, em homenagem ao Dia do Barroco, que se comemora no dia 18 de novembro, instituído pela Lei 20.470, de 26 de novembro de 2012. Sala das Sessões, em 12 de outubro de 2017. Data esta da apresentação do aludido requerimento. Deputado Bosco, pelo Partido Avante. Em votação, requerimento. Srs. Deputados e Srs. Deputados, que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a condição dos trabalhos. Ainda tem mais um requerimento, Sr. Presidente, por gentileza. Deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos também regimentais, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Cultura para debater o papel dos festivais de teatro na difusão da produção artística, na formação de profissionais e de público, bem como estímulo a mercados de trabalhos e economias locais. Sala das Sessões, em 9 de outubro de 2017. Deputado Bosco. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente, deputado Bosco. Agradeço ao deputado Gleicon Franco. Agradeço mais uma vez, então, o deputado Gleicon Franco. Faço a leitura aqui de uma comunicação com o seguinte teor. Essa presidência informa que estão abertas as inscrições na Escola do Legislativo para a segunda turma do curso gratuito. à distância, sistema nacional de cultura, aspectos jurídicos, políticos e práticos, tendo como público-alvo servidores, gestores e agentes públicos, gestores culturais e demais interessados. O período é de vai do dia 10, ou seja, a partir da data de hoje, a 11 de 12 de 2017, com as inscrições de 27 de 9 a 9 de 10 de 2017. Então, fica aí, portanto, esse comunicado interessante e importante dessa segunda turma do curso, que é gratuito à distância, que tem como tema Sistema Nacional de Cultura, aspectos jurídicos, políticos e práticos. Indago, senhores deputados e deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada neste momento, não havendo matéria a ser apresentada, agradeço mais uma vez a presença nesta comissão da nossa amiga e grande deputada Marília Campos e também do deputado Glaico Franco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.